canal a busca meditações diárias permanecendo em cristo 12 de outubro eu sou a videira vós os ramos quem permanece em mim e eu nele esse dá muito fruto porque sem mim nada podeis fazer joão 15 verso 5 muitos têm a ideia de que devem fazer sozinhos parte do trabalho confiaram em cristo para o perdão dos pecados mas agora procuram por seus próprios esforços viver retamente mas qualquer esforço como este terá de fracassar diz jesus sem mim nada podeis fazer nosso crescimento na graça nossa felicidade nossa utilidade tudo depende de nossa união com cristo é pela comunhão com ele todo dia toda hora permanecendo nele que devemos crescer na graça ele é não somente o autor mas também o consumador de nossa fé é cristo primeiro por último e sempre deve estar conosco não só ao princípio e ao fim de nossa carreira mas a cada passo do caminho perguntais como permanecerei em cristo do mesmo modo em que o recebestes a princípio como pois recebestes o senhor jesus cristo assim também andai nele colossenses 2 verso 6 vós vos entregastes a deus para ser des inteiramente seus para o servirdes e lhe obedecer des e aceitastes a cristo como vosso salvador não pudestes vós mesmos espiar os vossos pecados ou mudar vosso coração mas tendo vos entregue a deus cresteis que ele por amor de cristo fez tudo isto por vós pela fé viestes a pertencer a cristo pela fé deveis nele crescer dando e recebendo deveis dar tudo vosso coração vossa vontade vossa vontade vosso serviço dar-vos a vós mesmos a ele para lhe obedecer des em tudo o que de vós requer e deveis receber tudo cristo a plenitude de todas as bênçãos para habitar em vosso coração para ser vossa força vossa justiça vosso ajudador constante a fim de vos dar poder para obedecer des vossa fraqueza vossa força se acha unida a sua força então vossa ignorância unida a sua sabedoria vossa fragilidade ao seu eterno poder não deveis pois olhar para vós mesmos nem permitir que o pensamento demore no próprio eu mas olhar para cristo que o pensamento demore em seu amor na formosura e perfeição do seu caráter cristo em sua abnegação cristo em sua humilhação cristo em sua pureza e santidade cristo em sua incomparável beleza e amor este é o tema para a contemplação da alma é amando-o imitando-o confiando inteiramente nele que a vez de ser transformados na sua semelhança pensemos nisso